O que foi, Milton? Torsão. Torsão? Foi sozinho no lance? Foi sozinho? Foi sozinho. Melhor sair e segurar, né? Fala do gol pra gente ali. Que batida, hein? Importante, né, cara? Tava conseguindo ser faz muito tempo. Fez tempo errado hoje, foi muito bom, cara. Acabou o jogo ainda. Espero que meus companheiros possivessem essa vitória, senão o gol não vai adiantar em nada. É isso aí, tá certo. Um abraço aí pra torcida aí. Vocês querem um filme pra gente fazer lá pro DVD do Acesso lá? É, muito obrigado aí pela força. Hoje tá lotado a arena. Esperamos que volte cada vez mais. A torcida é muito importante pra gente aqui em cima. Valeu, valeu, Milton.